Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Miracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri 12 e 7 maios Navegar eu quero Uma lua me ilumina